Beleza? Ah, vambora, Sérgio! jeko ビール 情報 彼らの道の中に残る 地図を広げてどこへ行く? 国際職場は難しい場所でも 奪いとれてラプライしてたい Ah, soco a minha vida hum centimeters E senha tori a uma o biciada Não sei se não morreu Não tem pra ficar naiuro We are my Souls Lá. Você é a única Você está plays Soldado Está ligado Mas eu acho My Souls Tincular Mas eu Eu entendi Eu entendi Tchau, tchau. é o e O show da manaba o meu filho e o meu nada E está a todos na rua Apoio E o colores que o meu está fora A parte de a manhã que ele desea A parte de a manhã Que o meu que o meu Certo de a manhã a dança e o que o meu Certo de a manhã e o que o meu e o que o meu que o meu o O o E ... O Right now, stop! Just as minhas a dead man Right here, right now, stop! Just as minhas a dead man Right here, right now, stop! Right here, right now, stop! I'm a man, 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 I'm a Esse cabra aqui não pode mexer nele, senão ele... É a entrada, seu pedal, que tá bonito! Alô!